A nossa equipe de reportagens está aqui na sede da Guarda Municipal na cidade de Paranavaí. E no começo desta semana, a equipe Romu, aqui da Guarda Municipal, prendeu uma jovem de 19 anos. Com ela, os agentes encontraram uma porção de craque e também uma certa quantia em dinheiro. A nossa equipe conversou com um dos agentes que participaram dessa prisão, que tem os detalhes. A equipe Romu, em patrulhamento pelo Jardim Renascer nessa cidade, ao patrulhar um local já conhecido pela equipe, que tem possível venda de entorpecente, avistou uma pessoa do sexo feminino. Essa, ao perceber a presença da equipe policial, arremessou alguns objetos para dentro de um quintal de uma residência. A equipe, em ato contínuo, abordou a mesma e, indagada o que seriam os objetos, ela afirmou ser pedras de craque e uma quantia em dinheiro, que seria de vendas realizada no dia da ocorrência. A equipe, de pronto, localizou os objetos arremessados e caracterizou ser pedras de craque e uma quantia em dinheiro. A mesma, junto com os objetos, foram encaminhadas à delegacia para as devidas providências. A jovem foi encaminhada à 8ª Subdivisão Policial e pode ser enquadrada no crime de tráfico de drogas, crime este que tem pena de 5 a 15 anos de reclusão. Com imagens de Adriano Rodrigues, repórter Rodrigo Lucas, para o Paranavaí em Destaque.